São seis e dez da manhã, olha lá a lua, vamos ver se a gente tiver que pegar a estrela, vamos ver gente, ali é uma estrela né, ali é lua, aqui é uma estrela. Agora vem aqui na frente, olha o vento como que tá o vento, venta, venta, venta minha, venta, venta, venta minha, olha. Tchau, tchau. Tchau.